Estou muito feliz por poder hoje adorar ao Senhor com um grande amigo Vem pra cá cantar comigo, meu irmão, Charles da Rocinha, o adorador E esse é meu amigo Filipão, abençoado Levante a cabeça, você não nasceu pra viver triste assim Manda todos os problemas teus, mande ir embora Levante a cabeça, você que tem motivos pra chorar Mande a tristeza ir embora, porque agora, Deus muda tua história Quem foi que disse que você não ia ser feliz? Quem foi que disse que Jesus não se importa com você? Levante e cante, a vitória é sua, Deus mandou te dizer Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com 10 insultos vai seguir Os inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com 10 insultos vai seguir Teus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Vitória, 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 o hino da vitória Vitória, 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 o hino da vitória Quem foi que disse que você não ia ser feliz? Quem foi que disse que Jesus não se importou com você? Levante e cante, a vitória é sua, Deus mandou te dizer Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com pés enxutos vai seguir Teus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com pés enxutos vai seguir Teus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com pés enxutos vai seguir Teus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Toque nas águas do mar, que você então verá O caminho vai se abrir, com pés enxutos vai seguir Teus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar Vitória, 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 o hino da vitória Você vai cantar, vitória, você vai cantar Vitória, vitória, o hino da vitória Vitória Vitória